Mude o visual, corte esse cabelo Pare de andar na noite, isso é um pesadelo Não sei que ninguém vai te respeitar assim Você é um problema, isso tem que ter um fim Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Tira essa jaqueta, não vê que seu pai não gosta Jogue fora essas correntes, veja que monte de bosta Você é a vergonha, vamos ter que esconder Imagina se os vizinhos vão te a entender Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Mude o visual, corte esse cabelo Pare de andar na noite, isso é um pesadelo Não sei que ninguém vai te respeitar assim Você é um problema, isso tem que ter um fim Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falam que eu não sou perfeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade